Minha terra pequenina, minha amada cachoeira, Tu és cidade oficina, o Brasil pequena outreira. Minha terra pequenina, minha amada cachoeira, Tu és cidade oficina, o Brasil pequena outreira. Criada nos improvisos dos cantadores, ou escrita para ser cantada nas feiras e fazendas, a literatura popular em verso é o jornal mais lido do sertão. O poema narrativo é antes composto oralmente, e só depois escrito no papel ou ditado para que alguém o escreva. Pode-se ainda encontrar, numa fazenda de pé de serra, o improviso dos cantadores como a mais eficiente e por vezes única forma de comunicação cultural elaborada. É o jornal versado que até eles chega de quando em vez, na forma de versos improvisados, afugentando vagas inquietações e dando-lhes quase a certeza de que as coisas não mudaram tanto assim. A literatura oral reflui para o improviso das profissões que assumem a miséria, ou ainda, vive nos raros exemplos das emboladas dos cantadores de corpo. Para os analisadores que gostam de publicidade, que o cantador tem valida, canta bem e popular. E pra quem entende, quer dizer, na santuada, nosso corpo de embolada, ele é pra sorrir e rosar. Vai, eu canto na batucada, a mão do amigo queira, vou de barreira a barreira, minha vida é de embolada. Eu canto pouco é porque compreendo e posso, que esse é o meu pai e nosso que eu aprendi a rezar. O que dá cantiga, eu tenho prazo, se canta de improvisado, o batulão canta animado, eu daqui vou te rezar. Que nem caramelo, grudo, prego com o martelo, pego depois te prego em mim. É feito chocolate, pirulito, bate, bate, Coração abate, cerebelo quando viu já foi. Não vem de vez que é perdido o amor. Não vem de vez que é perdido o amor. Não vem, nem vem. Doce que só mel, mermin, algodão, doce, manga, no mangue de mim não. Beteca, sapeca, pipoca, tenta, pula, fora, enrola, gravidade traz maré, trabalha. Não vem de vez que é perdido o amor. Não vem de vez que é perdido o amor. Não vem, nem vem, nem vem, pata de cumbaba. Baiô, pagata, zumba, pagata. Não vem de vez que é perdido o amor. Não vem, 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 não vem. Vem, não, vem, não, vem, não. Não vem de vez que é perdido o amor Que nem caramelo, grudo, prego com martelo Pego depois te prego em mim É feito chocolate, pirulito, bate-pate, coração abate Cerebelo quando viu já foi Não vem de vez que é perdido o amor Não vem de vez que é perdido o amor Nem vem, nem vem Não vem de vez que é perdido o amor Não vem de vez que é perdido o amor Não vem, nem vem Não vem, não vem de vez que é perdido o amor Não vem de vez que é perdido o amor Não vem, nem vem Olá, estamos aqui em mais um Café com Música Hoje teremos também um pacote aqui, dois em um Ele é um entrevistado e também será um músico Como vocês já puderam ver na abertura Então com vocês o meu amigo, que antes era só um aluno E hoje é um amigo, um colega dessa área de artes E também pluriprofissional Eu vou pedir então para ele se apresentar Ele é um artista das ondas também Deixa ele falar aí, Caê Mancini É como você diz para a gente aí em linhas gerais Quem é Caê Mancini? Olá Tami, olá pessoal, tudo bem? Pessoal que está assistindo a esse Café Filosófico Gostaria de primeiramente agradecer o convite Estou muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho de mim Do meu trabalho e de música Bom, para quem não me conhece Eu sou o Caê Mancini Sou meteorologista de formação e músico de paixão Eu sou músico, instrumentista e compositor e produtor musical Tenho agora no momento três discos já Todos aí nas plataformas digitais E vou falar um pouquinho aqui do meu trabalho Então vocês já viram que ele surfa em várias ondas E surfa muito bem, viu gente? Caê, eu gostaria então que você agora se aprofundasse um pouquinho mais E contasse da sua trajetória Você morou em várias cidades Veio parar em cachoeira, já foi embora A gente já se cruzou, já se separou, voltamos de novo Porque teve um lado bom Eu sempre falo, gente Tudo na vida tem dois lados Então que a gente foque no lado bom No início da pandemia, o que aconteceu? O Caê me procurou Porque quando ele morava aqui em cachoeira Ele vai contar um pouquinho pra gente Tá Caê, conta aí pra gente Ele ficou um tempo por aqui Aí ele se conheceu, fez aula comigo Aprimorou todo esse material vocal que ele tem Produzimos, inclusive eu gostaria que você já mencionasse Um CD, a gente produziu dois juntos Estamos aí com um terceiro que tá muito, muito bacana Quando a gente pensa que já viu de tudo, fez tudo Chegou no ápice, que nada É só construindo, desconstruindo e reconstruindo Então tá muito legal o processo com ele É o maior barato Então eu gostaria que você falasse um pouquinho Dessas diferentes culturas Que você já pôde vivenciar Inclusive aqui em cachoeira E também O que você levou de cada um desses lugares Não vai esquecer de falar Que de cachoeira paulista Você levou aqui a sua professora de canto No coração, tá bom? Porque gente, foi uma choradeira no dia Das duas tartas Então ele foi se despedir Porque realmente é um prazerzaço Dar aula pra ele E aí com a pandemia O que aconteceu? Ele tinha passado por uns probleminhas Porque esse caboclo gosta de pegar umas ondas perigosas E aí um pequeno acidente Parece que bateu na prega bucal E aí ele perdeu um pouco a voz, a extensão Aí ele me procurou Poxa, será que não tem jeito? A gente vai ter canto à distância E eu sempre fui um pouco relutante Daqui das aulas online e tal Aí com a pandemia Poxa, será que não está na hora de eu abrir minha cabeça? E eu falei, bom, Caí Vamos experimentar E como a gente, né? Aquela história a gente teve uma convivência muito boa E as nossas aulas realmente eram de uma qualidade muito bacana Muito produtiva Ele sempre trazia muita coisa Pra eu poder investigar Pra poder a gente formar as coisas juntos Ou desconstruir E isso é o mais legal, né? Porque quando a gente é professor e aluno A gente está ali na vida A gente é professor e aluno ao mesmo tempo, né? Diversas vezes Então eu aprendi muito com ele Fui desafiada muitas vezes, né? No bom sentido E aí a pandemia Eu não sei se foi a desculpa Porque minha voz está ruim Aí tá bom Então vamos começar o peda vocalismo Eu estava vendo a voz boa A gente estava um pouquinho encanjada Mas nada que a gente tirasse as teias de aranha e não voltasse Mas eu falei, não, eu só estava com uma oitava de extensão Porque isso aqui eu acho que foi uma desculpa Pra gente ter aulas novamente Mas enfim O bom é que a gente está de novo aqui Nessa parceria E aqui, né? Fazendo aí o café com música Que eu acho que tem muito a ver Porque você, Caio Representa uma dessas pessoas, né? Que vieram aí de outros lugares, né? Veio parar aqui em Cachoeira Por causa da profissão Na profissão morro em IMP Meteorologista E aí foi deixando, né? O seu rastro aqui A sua arte A sua história Inclusive conta pra gente aí das channels Que aconteciam no IMP Enfim Então eu gostaria mesmo que você contasse pra gente Essa trajetória Como que se formou essa música Inclusive o primeiro CD dele Que a gente fez junto Foi Foguedo Caldeado Que é exatamente Pegar essas raízes Essa coisa E botar naquele caldeirão E sai isso aí Porque realmente A multa do Caio Mancini Eu considero assim Muito diferente Porque como ele tem vivências em muitos lugares De pegar aquele regionalismo Aquela paixão por ser brasileiro E gostar do que faz É muito bom É muito bom Fala aí você Já falei bastante Bom, como a Tami já mencionou Eu sou uma pessoa que morei em diversos cantos do país Eu morei 15 anos em Alagoas A família do meu pai é do Nordeste Então eu tive contato com outros estados também E morei no Rio de Janeiro Onde eu nasci também E fui depois de mais velho Passei a minha infância em Alagoas Então E depois Fui pra Cachoeira Paulista Quando eu fiz o concurso do INPE Onde eu morei 7 anos Bom De modo geral A influência que eu tinha Era muito Do ponto de vista musical Era muito litorânea Eu costumo brincar Que a música do litoral Ela vai no embalo da maré Então você tem essa coisa rítmica Da música litorânea E uma coisa mais extrovertida também Que tem Devido a proximidade com a praia mesmo Ao mesmo tempo Você tem Pela própria continentalidade do Brasil A gente tem um território muito vasto E a parte interiorana E continental Ela tem Uma característica mais introspectiva E eu posso citar exemplo Por exemplo Na música do Milton Nascimento Ou do próprio Clube da Esquina Que são Talvez A maior Exponencial Desse tipo de música Tem essa coisa mais introspectiva Mais de serra Mais de letras Associadas a Essa rotina De vida mais interiorana Que é algo que dialoga também Com a música Feita na região do Vale do Paraíba Claro que você tem Toda outra parte de contação de história E de Violeiros E moda de violas Que é própria da região também Mas de modo geral Você tem essa característica Mais introspectiva Do que Nas Nas músicas Nas canções E nas brincadeiras Mais litorâneas Então eu cresci Com essa realidade Do litoral E Sendo que eu não tinha Apesar de ter Muito contato Com a música brasileira Sobretudo essa Da faixa litorânea Eu não tinha despertado em mim Essa coisa de música brasileira Eu compõe Eu sou produtor musical E faço música Há muito tempo Mais do que eu sou meteorologista Mas ao mesmo tempo Essa Esse viés de compositor E de escritor Veio muito depois Eu comecei a Compor algumas coisas Quando eu fui morar no Rio E eu saí de Maceió E o Rio tem essa coisa De ser um caldeirão cultural Por ser um polo Do país Então recebe muita gente De diversos lugares Naquela época É Claro que você tem o samba E o próprio A própria bossa nova Que são de lá Mas O Rio eleva muito A cultura nordestina E a Do próprio norte Que é um pouco mais recente Mas que Não deixa de ser também Contemplada Ali Pelo carioca De modo geral Então Eu tinha Eu tive contato Com esses movimentos Culturais E indo a shows E Perto de mim Que acabaram também Não só do ponto de vista Observacional Mas também Em termos de absorção Aquilo começou a mexer comigo Então Foi justamente nesse momento Que eu me mudei Para a Cachoeira Paulista E eu era uma pessoa Totalmente em construção Nesse momento E quando eu cheguei Em Cachoeira Eu já estava Terminando O meu primeiro disco Que era um disco Mais experimental Assim E quando eu cheguei Em Cachoeira Paulista Eu comecei a entrar Em contato Muito comigo mesmo Pela própria Característica do lugar Um pouco mais Tranquilo Do que uma cidade grande Do Rio de Janeiro Mas também Pela própria Característica espiritual Do Vale do Paraíba Então Eu ainda tento entender Na minha música Até hoje em dia Qual é a grande influência Que o vale Cachoeira Tem para mim E cada vez mais Eu consigo Compreender Que Cachoeira Tenha sido O ponto focal A minha linha Que faz permear Por todas As minhas influências De Brasil Tanto pelo ponto De vista De eu estar ali Em um lugar Que não é A minha A minha O meu berço Eu estava Na região de Serra Fora do litoral Então Eu comecei A ver Uma realidade De Brasil Diferente Assim Que ao mesmo tempo Me fez conectar Com a realidade Que eu já estava Acostumado E a Ficar mais Amaravilhado Com a diversidade Do Brasil Então Isso Me fez florescer Assim Tudo aquilo Que eu já tinha visto Que eu tinha observado Absorvido E que já estava Dentro de mim E esse contato Comigo mesmo Fez Com que eu começasse A escrever De forma Mais Frequente E desenvolver Uma Estética lírica Mais Própria Assim Então Comecei a escutar Coisas que eu já escutava Revisitar Artistas Brasileiros Que eu já escutava Mas que não Prestava tanta atenção E ia pesquisar Muita música Então Tudo isso Foi um movimento Que eu não sei Se eu estivesse Numa cidade Grande Como o Rio Isso Seria possível Pela própria velocidade Que se dá A rotina De uma cidade grande Então eu tive Tempo E a paz espiritual Que o Vale do Paraíba Proporciona E isso É um fato Eu acho que Quem é do Vale Sabe que Tem essa coisa energética Na região Então Isso Para mim Foi fundamental Para eu entrar Em contato Comigo mesmo E ter Essa O meu desenvolvimento Claro E nesse meio Do caminho Que eu comecei A compor Eu comecei A ter aula De canto Com a Tami Também A Tami Apareceu na minha vida Eu não lembro Exatamente Como ela apareceu Quem foi Que me indicou Mas A gente vai falar Um pouquinho Mais para frente Aqui Respondendo As perguntas Dela Mas ela foi Essencial Também Para mim Na minha construção Como artista E ainda é Então Acho que Essa é um pouquinho Das respostas Dessa primeira parte Então Agora que a gente Já sabe Um pouco mais De você Da sua história Eu gostaria Que Você Voltando agora Para a história Aqui de Cachoeira Paulista E da nossa arte Aqui de Cachoeira Eu lembro Que uma Das coisas Que a gente Conversava E o que Te entristecia Um pouco Estar aqui Na região Do Vale do Paraíba Em Cachoeira Que as coisas Aqui em termos Artísticos Eram muito paradas Claro Se você for Comparar Com o Rio de Janeiro Não tem como Mas Aí você Tentava Fazer Vamos lá Fomentar a música E quando Via Pessoal Ah vamos E acabava No Bardinho E não saia disso Não progredia Musicalmente falando Enfim Então você sentia Muita falta Então eu gostaria Já que a gente está aqui Com esse programa O Café com Música O que a gente está buscando Exatamente entender Qual o cenário Que a gente Mais ou menos Tem hoje Artístico Em Cachoeira Tentando Tentando Lembrar Aqui os cenários Dos tempos Audos De Cachoeira Que foi considerado Assim Aqui você tinha cinema Tinha teatro Tinha banda Nossa Tinha Nas outras áreas Por exemplo Na área da saúde Cachoeira Paulista Tinha a Santa Casa Exemplar Aqui do Vale do Paraíba Hoje Melhor a gente até pular Essa parte Mas enfim Então a gente está Tentando entender Até para poder Resgatar esse passado Linkar Com o que a gente Já tem E poder desenhar Um futuro Um futuro mais bacana Artisticamente falando Onde as pessoas Vem para cá Poxa Mas não tem nada Que foi Uma das suas queixas Você mesmo Para cá Você fechou Uma vez Você veio lançar O CD Aqui Tocava em Guaratinguetá Uma cidade aqui perto Você contava histórias Que eu lembro Então eu gostaria Que você também falasse Um pouquinho Desse seu outro lado Que você viu Aqui em Cachoeira Que pudesse abraçar Um pouco O seu jeito de ser A sua arte E o que você sentia Falta aqui O que você acha Que podia melhorar Se você já tiver Uma ideia De como a gente Pode conseguir Então melhorar Isso Transpor Para que isso Não seja só Uma utopia A gente sabe Ah, esse é o problema Tá Mas e aí Como a gente pode Solucionar Então eu gostaria Você que está acostumado A fazer as previsões Do tempo E trabalhar Com modelagens Eu gostaria Que você fizesse Essa previsão Do tempo artístico Aqui de Cachoeira E o que você acha Que poderia ser melhorado Ser feito Então Estou bem Agora assim Curiosa Com essa pergunta E como o senhor Vai responder Vamos lá Quero só ouvir Bom Sobre os músicos E espaços Na região do Vale E especificamente Em Cachoeira Paulista Acho que tem Muitos artistas E músicos Excelentes Na região E poucos espaços Isso é um pouco Uma dualidade Claro que o espaço Que é cedido Ao artista Ele tem que sobreviver Ele é um ponto comercial Então ele tem que receber pessoas E as pessoas Tem uma certa dificuldade De parar E escutar Algo que é novo Então Se o artista Que é compositor Não sai de casa E não sai da cabeça dele Para promover Uma revolução cultural E Eu falo isso De brincadeira Claro que não Do ponto agressivo Mas Chegar e Mostrar a sua música E mostrar um movimento Para as pessoas Ele nunca vai conseguir Um espaço Ou ele nunca vai criar Um espaço Então Com isso As coisas se mantêm Dentro do seu Status quo Ali Então as pessoas Nunca vão prestar atenção Naquilo que você está fazendo E também O espaço Não vai chamar Já que Não tem pessoa Para olhar Não tem espaço Também E você pode Ou criar Um espaço Ou você pode Fazer com que o espaço Realmente Ache bacana De chamar Porque você vai chamar pessoas Então Eu acho que Isso Talvez falte um pouco Assim Em Cachoeira Apesar de ter Músicos excelentes Que Que são Meus amigos E que me ajudaram Tanto E me influenciaram Dentre eles Posso citar vários Isaac Junior Glauber Que está em O Paulo O Gonça Deixa eu ver Elinho Então todos esses caras São incríveis Tem uma galera incrível Em Guaratinguetá Também Que faz um movimento Super bacana Na De música e arte De modo geral E que é um pouquinho Mais Destacado Assim Dessa Desse mainstream Vamos dizer assim Das casas convencionais Que já existem E que faz algo Mais Próprio Mais autoral Então Isso Para mim é muito bacana Ter esse movimento Aí no Vale Então Acho que vale a pena Quem não conhece Procurar Conhecer Esse tipo de trabalho O Festival Capivara Também Em Guaratinguetá Que tem Todo esse Movimento cultural E é algo que Em Cachoeira A gente tentava fazer Eu Na época que estava morando Aí Com as Jump Sessions Que a gente fazia Lá no INPE E era super legal Que vinha gente De diversos lugares Do Vale E tinha essa Essa Pluralidade Assim Vamos dizer assim Com esse intercâmbio De todas as cidades Ali do Vale Então Essa era uma tentativa De criar Esse espaço De revolucionar Culturalmente E esse Na realidade É o papel do artista Você Nina Simone Dizia isso Você não é um artista Se você não reflete O seu tempo E as coisas Que acontecem Tanto com você Quanto com a sociedade Então o artista O verdadeiro artista Ele tem o papel De refletir Sobre o seu tempo E sobre a sua sociedade E dialogar Quanto a isso De certa maneira O músico É um Um Tem uma representatividade Se você está ali Gravando E você fala Tantas coisas Que algumas pessoas Podem estar Querendo falar Também Por Sinergia De pensamento E Isso de certa maneira Traz uma responsabilidade Cultural Muito E social Muito grande Então Eu me preocupo demais Com as minhas letras A forma como eu escrevo Sobretudo Porque Claro que toda a questão Estética Lírica Brasileira Mas também por conta Dessa responsabilidade social Sabe Então É A minha ideia Quando eu estou compondo É trazer Essa coisa de Brasil Trazer Um pouco Do que está Debaixo do barro do chão Como o Gil diz Na música De onde é que vem o baião De onde é que vem o baião Vem debaixo do barro do chão Do nosso chão Da nossa terra De onde é que vem o chote O chachado Vem debaixo do barro do chão De onde é que vem a esperança A sustância Espalhando Verde dos seus olhos Pela plantação Vem debaixo do barro do chão Então Acho que é isso Chamar atenção Para a beleza Da nossa terra E essa Para mim Talvez seja Minha maior responsabilidade Social Quanto músico Trazer Essa beleza Que é o Brasil Sobretudo Em momentos Complexos E que a gente Tem Um certo Distanciamento Da nossa Identidade cultural E eu acho Que a música E a arte De modo geral Pode ser Uma grande Conciliadora Da Nossa Do nosso estado Brasileiro De estar E se sentir Parte dessa terra Que é tão maravilhosa Então Essa Acho que Talvez seja A minha maior missão Quanto músico É trazer um pouco Desse olhar para debaixo Do barro do chão Do barro do chão Agora que a gente Já sabe um pouquinho Mais de você Do seu trabalho Da sua trajetória E as suas propostas Eu gostaria De novo Voltar Para o seu Atual Projeto Que é o seu novo CD Eu gostaria Que você Comentasse um pouquinho Para as pessoas Entenderem E saberem Como é a formação Quando você pega De composição Seja da canção Da letra Em si Aonde você Tira essas Inspirações Se é na natureza Se é no convívio Exatamente Com as pessoas Que você está aí No dia a dia Porque eu me lembro Na época Que você morava Em Cachoeira Na sua república Tinha gente Tudo quanto é lugar Então com certeza Isso também Acaba Influenciando Vai ajudando Nesse caldeirão Construir Esse folguido Caldeado Que eu acho Que é uma Característica Da sua música E você sempre Tenta Através De uma mensagem Às vezes Irreverente Ou até Uma coisa leve Uma brincadeira Mas você procura Dar o recado Procura Colocar Ali A reflexão A crítica Mas de uma forma Artística Bela Sem ser pesado Sem ser destrutivo Então Eu gostaria Que você comentasse Um pouquinho Para as pessoas Entenderem Como que é Essa formação Do nascimento Do filho Que seria Por exemplo Um CD Depois a gente Vai pensar No clipe Porque depois Vem os clipes E você sempre Tentando Trazer Uma brasileirice Ou uma Brasileidade Desde a sua forma De vestir Até a sua Composição Os instrumentos Mesmo tentando Dar uma modernizada Mas está ali Tanto que a gente Olha A gente fica até Perdido Para ir Que região Que ele é Do Brasil A gente sabe que é do Brasil Que região Que região Que ele é Que época Que você Que é Porque também É muito interessante Que você consegue Ser moderno Contemporâneo Ao mesmo tempo Que é folclórico É tradicional Então eu gostaria Que você comentasse Como é que esse processo De formação Artística Desde Das aulas Enfim Porque A gente sabe Que não só no canto Eu sou testemunha Eu já toca violão Muito bem Eu lembro que ele ainda Treinava Aí já tocava Foi fazer aula de piano Depois era Acho que era Trompete Enfim Então isso tudo Nem que não seja Para você depois Estar fazendo um show Tocando tudo Que você aprende Mas para você ter noção Da composição E você gosta muito De brincar De jogar com as palavras Que é fantástico Então eu gostaria Que você desse Uma pincelada Em tudo isso E contasse Por que cada CD É tão especial Cada trabalho É tão especial Se ele tem um pouco A ver com o momento De vida ou não Você vai fazendo Fazendo E de repente Agora vou produzir um CD E como que é Essa produção Do CD É independente Tem parceria Eu acho muito importante Estar colocando aqui Para as pessoas saberem Porque às vezes Quando a gente pega As pessoas já famosas Geralmente você já tem Algumas portas Um pouquinho mais abertas E quando a gente tem Uma produção independente São muitas coisas Envolvidas Mas vale a pena Porque inclusive Conta aí Que no segundo CD Acho que se não me engano Foi no segundo O Balanço de Rede Que tem o prêmio Da música popular brasileira E o Caê Estava lá Entre os indicados Não fomos para os Acho que os cinco Finalistas Da categoria Mas eu lembro Que acho que foi Entre 15 Se não me engano Para depois Aí seria a etapa final Mas poxa Só Ele estava concorrendo Com gente famosa Conta aí pra gente Conta aí pra gente Pode fazer um café Bem misto Com bolacha Queijo Goiabata Biscotinho Leite Café Escolate Pode misturar aí Fazer um paudeado Conta aí pra gente Porque a gente só está aqui Degustando Bom Quando eu voltei pro Rio Nesses últimos 2, 3 anos Eu fiquei um pouco Afastado Dessa De aula de canto Como eu mencionei E ao mesmo tempo Depois que eu voltei A ter aula de canto Com a Tami Eu fiquei com muita vontade De voltar a compor Então eu peguei Coisas antigas Que eu já tinha Escrito na época Que eu estava Em Cachoeira Paulista E Também algumas coisas Que eu já estava Compondo no Rio E eu fiquei com vontade De fazer um disco Um pouquinho diferente Do que eu vinha fazendo antes Mais orgânico Com banda E fazer uma coisa Com uma cara Mais eletrônica Até pra aproveitar Essa minha onda De tecladista E de sintetizador E tal Que é algo Que eu gosto muito também Mas também Sem perder A característica Da música Rítmica brasileira Tanto na parte Da estética Mas quanto na parte Lírica Principalmente Então as letras Falam de coisas Brasileiras E falam De uma forma Brasileira E mais uma vez Cachoeira Paulista Chegando Personificada Na figura De Tami Pra mim Pra Novamente Me botar no eixo E fazer com que Eu entre em contato Comigo mesmo Apesar de estar No Rio de Janeiro E fazendo com que Eu tenha Essa conexão Com toda Com tudo Que eu já tinha visto Em Alagoas No Rio No Nordeste Em todas as regiões Do Brasil Por onde eu já andei Então Eu acho que Cachoeira Paulista Mais uma vez Servindo Pra mim Com esse Viés De espiritualidade Personificada Na figura De Tami É um trabalho Que é um projeto Muito especial Assim Pra mim É importante Falar que Todo disco Todo trabalho É um projeto Então é Tem início Meio e fim E você tem que ter Um planejamento Acho que as pessoas Não escutam O seu trabalho Lá prontinho E não fazem ideia Do que Do trabalho Que dá pra chegar Lá no produto final Que é a música Do produto música Então Como qualquer projeto Você tem que ter Um planejamento Financeiro E planejamento De diversas Outras esferas O músico Independente Atual Ele tem que ser Um produtor executivo Produtor musical Você tem que saber A mexer com engenharia De áudio Você tem que Saber Toda a parte De direitos Autorais Você tem que fazer Uma estratégia De lançamento Você tem que fazer Tem que compreender O seu público Você tem que ser Um analista De dados Você tem que ser Um gestor De mídias sociais Então E saber O que você vai postar Na hora que você vai postar E entender A informação Que você adquire Da mídia social Então Tudo isso É o papel De A última coisa Que você vai fazer É a parte Da Música Infelizmente Essa É a realidade Algumas pessoas Não se adaptam Tanto Porque Querem fazer Só a parte Musical E eu compreendo Plenamente Mas ao mesmo tempo Tem essa realidade Um pouquinho mais chata Que é Do Processo Dos processos Em si Do planejamento Então Tem todo esse trabalho De construção E na era Das playlists Que a gente tem Basicamente As pessoas Pelo modo acelerado De vida Que a gente tem Hoje em dia Vão escutar Apenas uma música Sua Se você Por exemplo Lançar um disco Inteiro De dez faixas Como a gente Era acostumado O pessoal mais velho A botar um CD Ou botar um disco Para tocar na vitrola A gente escutava O disco inteiro Hoje em dia A pessoa escuta Uma música Que está dentro De uma playlist Ou então Vai chegar lá No Spotify Ou qualquer Outra plataforma Digital E escutar Uma música Específica Dificilmente A pessoa vai Escutar lá O seu disco Inteiro Então A estratégia Para esse disco É muito Na onda Dessa pegada Virtual Eu não vou Lançar o disco De uma vez Inteira E nem fisicamente Ele vai ser lançado Em pequenas Pílulas Através Desses Canais Digitais Então A ideia Principal É Fazer com que Esse trabalho Chegue Não só Com o conteúdo Musical Mas também Aproveitando Algum conteúdo De audiovisual E a Tami Tem um papel Fundamental Nesse disco E nos outros Também Nos outros dois Anteriores Não só Por essa Questão Da Do ponto Focal Dela representar A cachoeira Nesse momento Para mim Mas também Pelo fato Da própria Direção musical Eu acho Fazer as músicas Autorais Minhas Com a Tami Elas vão Para outro lugar Eu tenho uma melhor Compreensão Das músicas E com isso Eu consigo Interpretar elas Melhor E sentir melhor Eu consigo Isso é fundamental Na hora Que você está Contando a história A música Não deixa de ser Uma contação De história E quando você Está contando Uma história Para o ouvinte Ele tem que Sentir parte Da história E a produção Musical Que a Tami Faz com as minhas Músicas É justamente Criar Esse ambiente No imaginário Do ouvinte Então Cada vez Que eu tenho As aulas Com ela E me conecto Mais com a Música Que eu próprio Fiz Que eu já estava Conectado Mas que eu Descubro Só o sentido Dela Gradualmente Então Essa História Que passa Na cabeça Das pessoas Acaba ficando Um pouco Mais clara Então Essa é A grande Ideia E Esses trabalhos Que eu fiz Com a Tami Principalmente O Balanço De Rede Que foi o último Disco Que a gente Fez Eu tive A felicidade De ter Ele Indicado Para o Prêmio Da Música Brasileira Que Ao lado De nomes Ali Como Amandu Costa Paulo César Pinheiro E Alguns outros Que eu sou Extremamente fã Então Ter esse disco Na categoria De compositor Foi Muito gratificante Para mim E é o que Me mantém Com vontade De continuar Trabalhando E fazendo música Bom Falando de música Agora Vou tocar uma música Que está no disco novo Que é chamada Dorimar Caí em mim E ela fala um pouquinho Dessa História Que permeia Rio de Janeiro Cachoeira Cachoeira Paulista E Maceió É uma história E contada De uma forma Metafórica E divertida E fazendo Essa alusão A Dorival Caí em mim Mas falando Dorimar Caí em mim Então Justamente Essa história De autoconhecimento Então vamos lá Peneira Cozinheira Lavadeira Canto de embolar Ticatucu 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 Peneira Pena Areia Maré Cheia Cavando Um lugar Ticatucu 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 Flor de Lisboa Em que se quis O gado novo Fez-se admirar Zazoeira Gafieira Toque de santo É alujar Carnaval Purpurina Mantiqueira Um céu De neblina Trago a banda De Luanda Que é pro canto Cantar O cantar Dinheiro Não me amarra O rabo Da saia Gira E conquista O seu lugar E o mar agora Chama a dor Maré Tão bacana Minha mana Quem copa a cabana Plebeu Deu de recomeçar Ticatucu 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 E o mar agora Chama a dor Maratão bacana Minha mana Que copa a cabana Plebeu Deu de recomeçar Ticatucu 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 Bom, quando eu procurei a Tami e a gente começou a ter aulas, eu vi que ter aula de canto era uma coisa que me acrescentou muito quanto artista, porque me ajudou a interpretar as músicas que eu já compunha e que essas músicas acabaram ganhando um novo significado para mim a partir do momento que eu comecei a entender elas de outra forma na hora de começar a interpretá-las. Isso, sem dúvida, passa muito pela mão da Tami, em termos de compreender o que eu estava fazendo e eu lia os poemas e falava que realmente isso aqui ganhou outro significado. E eu cantava de um jeito diferente e, claro, eu construía as músicas de uma forma muito baseada nas influências que eu tinha brasileiras, Gil, Caetano, João Bosco, que são coisas que, se você olhar para trás, são coisas que têm raízes em outras coisas. Acho que a gente, hoje em dia, fica muito superficial nas nossas influências e não vai no fundo. Mas, se você pegar todos esses artistas, eles têm em comum um cara ali que é Jackson do Pandeiro, que era um cara que não cantava exatamente igual nenhuma frase, ele cantava sempre de forma diferente e ele era um cara que tinha muita percussividade na voz. Ele fazia esse tipo de brincadeira e utilizava das consoantes para perder o próprio B como pancadas, como se ele estivesse tocando um pandeiro. Então, isso é a essência rítmica da música brasileira, que está presente, inclusive, na própria Bossa Nova, que é um pouco mais calma. Mas, se você pegar o próprio João Gilberto, ele é um cara que criou a Bossa Nova no violão e é ídolo de tantos outros músicos. Então, eu acho que essa essência minha de procurar raízes e tentar colocar isso nas músicas, com certeza teve uma elevação muito grande do processo que eu tive com a Tami, porque me permitiu também ir além dessas coisas que eu já queria fazer. Então, foi muito interessante para mim, depois eu voltei para o Rio, onde eu estou há quase quatro anos, eu passei dois anos sem aula de música, sem aula de canto, eu tive um acidente e pegando onda, a prancha bateu no meu pescoço e eu acabei perdendo algumas notas, aquilo me deixou muito frustrado. E aí eu comecei, eu pedi para a Tami para a gente retornar às aulas e já estava nesse contexto de pandemia e acabou que deu certo e hoje em dia eu estou bem mais satisfeito assim com tudo que está acontecendo atualmente para mim, em termos de construção, minha voz está voltando também, então isso está sendo muito gratificante para mim. E já que nós estamos aqui no finalzinho do nosso café, veja bem, não é o final, é o finalzinho. Então, eu gostaria de quebrar aqui um pouquinho esses assuntos que a gente está conversando e falar de um outro tipo de arte, que é uma arte agora que é ambiental, que está virando moda, né? E na nossa região aqui, Cachoeira Paulista, nós temos muitas pessoas aqui bastante empenhadas na educação ambiental e na área da agrofloresta. Então, eu gostaria, você que trabalhou no INPE, porque uma galera do INPE, ou filhos da chefia da chefia do INPE, estão trabalhando nessa área, estão vendo ali a questão quando a gente fala de desmatamento, porque o pessoal acha que o INPE é clima, é tempo, é previsão, para saber se vai poder viajar, se não vai, enfim, pelo menos antes da pandemia, né? Não, é muito mais amplo, né? Então, você tem o setor, por exemplo, para avisar, ó, está complicado aqui, né? O regime de chuvas está mudando, está tendo desmatamento, enfim. Então, eu gostaria de que você falasse um pouquinho, de repente, o que bacana seria se a gente pudesse ter uma maior parceria, por exemplo, né? Da nossa prefeitura, por exemplo, do município, da cidade, né? Porque, de repente, com outras escolas, não sei, e o INPE, no sentido de a gente proporcionar essa arte, né, de educar, né, ambientalmente, falando, de trazer consciência. Gostaria que você falasse um pouquinho, inclusive, explicar um pouquinho para o pessoal aí essa questão da agrofloresta, que acho que é uma, né, agricultura familiar, que eu acho uma coisa bacana e interessante a gente estar colocando aqui no nosso café, porque não deixa de ser aí uma, de certa forma, uma arte que ela vai tratar das belezas naturais nossas, para a gente poder conservar, né? Você que já nadou muito aqui, inclusive chegou atrasado, né, em algumas das aulas, porque estava, né, numa das cachoeiras, enfim, tomando aquele banho geladinho, né? Tudo bem, perdoado e tem totalmente compreensível. Mas, deixa aí a sua dica, o que que, a sua opinião, eu acho bacana a gente estar explorando isso aqui antes da gente ir para, né, para finalmente completar esse café e tomar o gole final. Diga lá. Não querendo te cortar, mas já te cortando, vou explicar um pouquinho por que que eu gostaria, né, que eu fiz essa pergunta, que eu gostaria de saber um pouquinho de você e estar colocando esse assunto aqui na mesa, né? Porque eu fui fazer um curso de fermentação natural da mandioca, um produto extremamente brasileiro. E esse curso foi dado por uma pessoa que é casada com um funcionário do INPE, como você, né? Você conhece, inclusive, e aí, num sítio que era de uma pessoa também do INPE, uma das chefias do INPE, né? E o filho dela estava envolvido, né, com ele que forneceu mesmo a mandioca. E aproveitou e contou para a gente um pouco, né, da agrofloresta, tal, inclusive o pessoal da USP, né, e de outras universidades grandes, vieram aqui em Cachoeira, estar podendo aprender um pouquinho mais, expandir, porque a gente tem aqui realmente um clima muito favorável, né? E aí, o que que aconteceu? Depois dessa parte prática do curso, a gente teve uma arte gastronômica. Então, é o que eu estou falando. De repente, a gente pegar essa educação ambiental, ela vai gerar outras coisas, né? E não só a arte de educar, que é importante trazer mais consciência para as pessoas, né? Acredito até que o INPE, quanta gente de fora, né, como você, e até de fora do país, vem aqui com uma super bagagem, super culturas, eu acho que elas são pouco valorizadas, elas ficam mais ali naquela panelinha, né? Eu tive a chance, né, de conhecer muitas pessoas de lá, porque vieram parar no meu coral, ou vieram comigo fazer aula, ou ainda, como sou terapeuta holística, também vieram relaxar, fazer meditação, porque são ambientes, né? O ambiente de pesquisa, científico é um pouco tenso, né? Nos tempos atuais, mais ainda, né? E você era até um dos poucos que veio me procurar por causa da música. Então, eu gostaria que, é por isso que eu estou colocando esse assunto, porque foi tão legal, aí a gente depois, enquanto a gente degustava, aprendemos a fazer, né, a fermentação natural, coisa tão simples, o cultivo, o manejo, e essa diversidade de coisas que a gente pode fazer, sem maltratar a terra, ajudando a manter, né, os mananciais, né? E pra quem tem o Cachoeira Paulista, não fique só a Cachoeira no nome, porque, infelizmente, eu tinha lugares que eu nadava aqui, quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, gente, e simplesmente alguns lugares nem existem mais, e alguns existem, imagina, nem pensar em nadar nesses lugares. Então, eu falei, poxa, é muito pouco tempo pra, de repente, a gente não poder desfrutar, né? O meu avô, por exemplo, ele mergulhava no Rio Paraíba, que é o rio principal da cidade, que eu falava, meu Deus, como, né, dá pra nadar, enfim, e era limpo, se pegava muitos peixes, eu ainda pego, mas a gente tem que tomar cuidado, os metais pesados, jogados no rio, né? Então, por isso que eu coloquei essa pergunta aqui. Depois da professora, a gente teve uma aula, né, de educação, educação ambiental, né, educação pura e nada, e foi parar lá numa arte gastronômica, e, lógico, depois um violãozinho com música, e aí vai. Entendeu? Agora você, agora simbora. Todos os seus cafés. Bom, sobre agrofloresta, eu acho que, assim como o papo pegando um gancho no que a gente teve sobre olhar pra debaixo do barro do chão, né, eu acho que a agrofloresta é um movimento que faz essa reconexão com a terra, né? A gente passou por um modo de produção muito agressivo, onde você apertava muito a terra, né, pra que você tivesse suprida essa necessidade industrial, né? E acho que a agrofloresta, de modo geral, assim como você se conectar com as raízes musicais, faz com que você tenha essa reconexão com a terra. E eu tava assistindo, no outro dia, um vídeo do Ernest, que é um cara, um grande nome da agricultura sintrópica, que já tá crescendo aí na região do vale, quando eu saí já tinha bastante gente fazendo, e ele tem uma fazenda lá na Bahia, onde ele basicamente plantou uma floresta, e como aquilo mudou o clima, o microclima do lugar, né, você tem mais chuva, a temperatura diminuiu, e ele tem todo o benefício da autoprodução, da sustentabilidade, né, e isso também dialoga com essa questão de você se voltar pra sua essência, né, então eu acho que é importante fazer esse link entre essas duas ideias, porque tudo, no final das contas, acaba sendo um retorno, né, você voltando pra si e voltando pra sua existência, né, a gente é animal, é ser humano, mas é animal, bicho, então a nossa essência é mato, é tá na natureza, né, e a gente se afasta desse ambiente, e às vezes a gente esquece até que respira, né, que a gente tá respirando nesse momento, então parar um pouco, respirar e entrar em contato com você, é algo que vai te fazer se elevar, e eu acho que, voltando àquela ideia de Cachoeira Paulista, foi um lugar que me fez justamente ter esse momento de parar, entrar em contato comigo mesmo, e que contribuiu pra ter esse momento de compositor, né, e a mesma ideia pode se aplicar à agrofloresta, é um momento de reconexão, assim, humana, né, então acho que a gente tá se reconectando nesse momento, e é muito importante isso, né, interessante também do ponto de vista antropológico, assim. Já estamos chegando ao fim, eu já vou agradecer pra você, tá duplamente pela entrevista aí, por ter abrilhantado com a sua arte, com a sua música aqui, durante o Café com Música, né, muito obrigada mesmo pela participação, porque eu sei que o seu tempo é super curto, e muitíssimo bem aproveitado, né, então eu gostaria muito de agradecer mesmo, de coração, em nome de todos os Cachoeirinhos, e gostaria antes de você fazer suas considerações finais, pode fazer essa propaganda aí, como é que faz pra gente obter seu CD, ou poder visitar seus trabalhos, que é importante a gente, né, espalhar essa cultura, e aí, pessoal, né, compartilhe, né, pô, olha, os caras bacanas, a moça vai mandando, porque é assim que a gente vai construindo uma corrente, né, vai mandando pra um parente, pra um amigo, esse parente, amigo, manda pra um amigo, pra outro parente, e é assim que a gente vai, né, construindo o nosso público, que às vezes pode não ser tão grande, tendo, em termos de número, né, mas é fiel, né, então eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, então, e também, eu gostaria de saber se tem alguma história interessante, né, assim, de você com Cachoeira, com a arte de Cachoeira, da sua arte, um Cachoeira, ou uma coisa artística que você participou, que você fez, e que você fala, poxa, isso foi tão legal, acho que podia continuar, podia repetir mais coisas, como essas, ou enfim, eu gostaria, aí, então, que você se despedisse da gente, dessa maneira, né, e vamos, né, continuar trabalhando juntos, vamos continuar essa parceria, aí, porque tem muita coisa pra gente mostrar, que pode encantar, aí, o Brasil, né, não só aqui aos Cachoeirentes, mas o Brasil, e obrigada, aí, pela sua contribuição, né, novamente, aqui, no programa, na arte de Cachoeira Paulista, porque muita gente, né, acabou conhecendo você, depois, até quando eu apresentei, você participou de alguns, né, junto com o Coral Cachum, que se abrilhantou, um dos nossos aniversários, se não me engano, foi um dos cinco anos do coral, deu um show, ali, com a maior alegria, a maior boa disposição, e aí, nisso, você ganhou um monte de funk, aí, depois, conheceu outros alunos meus, que também eram músicos como você, tem outras profissões, e leva a sério também, aí, né, a arte musical, não leva de qualquer jeito, então, por isso, vocês estão aí na estrada, fazem bem feito, e estão fazendo a história, né, então, gratidão, meu amigo, e com você, aí, né, aproveita esse restinho do café, manda ver, todo seu. Bom, sobre parcerias, esse é um disco que tem muitos convidados, né, é um disco que eu não quis fazer a parte da produção musical, totalmente, como o disco anterior, onde eu fiz esse papel de produtor, e falar o que que, controlar um pouquinho, assim, né, então, eu quis me afastar um pouco disso, claro que eu estou dentro ali, mas esse disco está sendo produzido por várias pessoas em conjunto, com uma galera, com os amigos de Maceió, Pedro, Júnior, Diogo, são pessoas do estúdio Sala Norte, e, de certa maneira, tem algumas letras, com cara de rio, outras com cara de Maceió, e outras, que, são essa linha que une tudo, que é Cachoeira Paulista e o Vale do Paraíba, né, então, no disco tem todas essas referências, assim, e, com pano de fundo da brasileiridade, revisitando coisas do passado, e elevando, porque a gente tem que elevar as nossas raízes e achar, e achar elas para que a gente tenha identificação, mas também tentando trazer uma sonoridade para essa época, né, para a época normal, então, a ideia do disco é mais ou menos essa, sem perder a característica brasileira, né, então, é um disco que tem muitas parcerias, e vão ter muitas surpresas também, nos vocais, é a primeira vez que eu não vou fazer um disco só comigo cantando, né, vão ter várias participações, basicamente todas as músicas tem gente cantando também, então, essa é uma ideia que talvez, talvez agora, pensando agora, pela primeira vez, esteja ligada a esse papo que a gente está tendo aqui, de transversalidade do CAE, então, é, eu acho que vai ser muito interessante, eu estou feliz com o resultado, eu estou feliz com a produção, a direção vocal que a Tami está fazendo, está levando as interpretações para lugares bastante interessantes, bom, a minha relação artística com Cachoeira, eu toquei em algumas bandas, e toquei diversas vezes em alguns lugares, com os músicos que eu já mencionei aqui, que são excelentes, e pessoas incríveis também, mas acho que Cachoeira para mim foi justamente isso que eu já falei, talvez, e que eu ainda tento entender, o nível de importância, que teve nessa elevação espiritual, e a própria expansão da minha rede neural, vamos dizer assim, para até o Nordeste, até o Rio, e essa compilação de brasileiridade, Cachoeira foi fundamental para mim nesse sentido, sem dúvida, de parar e entender para mim o que fazia sentido do ponto de vista artístico, concepção artística, concepção lírica, concepção musical, eu sou um cara que deixa a música fluir muito naturalmente, existem várias formas de se compor, algumas pessoas começam a compor e escrever por exercício, então todo dia escreve um pouquinho, eu particularmente não gosto muito dessa situação, prefiro deixar a música vir mais naturalmente, tipo Chico Xavier, não estou brincando, mas às vezes ela vem mais naturalmente, você dorme e no dia seguinte você acorda com uma música pronta, se você está bem e você liga a sua antena e bota o radar ali para girar, ela vai vir, então eu não sou um cara que gosta, por exemplo, de chegar, pegar uma letra, uma música e inserir modulações e harmonias complexas, coisas que vão estar ali estrangulando a música, sabe? Você bota ela ali, claro que tem coisas interessantes que você pode fazer, do ponto de vista harmônico e de modulações, de tom e etc, mas ao mesmo tempo isso é querer um pouquinho, torturar a música para onde você quer que ela vá, e eu tenho uma outra ideia de que eu escuto a música e tento deixar ela me dizer o que ela quer ser quando crescer, então é basicamente isso, a minha forma de compor, ligar o meu radar e sentir e deixar a letra, a harmonia e a melodia chegarem, então esse silêncio, eu tive muito em Cachoeira, então essa foi a minha principal relação artística que eu tive, com a região do vale, com a região de Cachoeira, e que me fez abrir os olhos para uma nova realidade de Brasil, que eu não conhecia, e conhecer pessoas que são tão criativas também, e que me fizeram despertar essa paixão por algo que já estava aqui dentro, mas que eu não sabia que era tão forte, então é basicamente isso. Bom, Thami, eu agradeço pelo convite, adorei estar aqui, adorei conversar, me descobri um pouquinho mais também, conversando aqui com você, e falando dessas reflexões, falando de Rio, de Maceió, e de Cachoeira Paulista e do Vale, saudades desse lugar mágico, e de olhar ali para o Pico dos Marins, e sentir aquela energia espiritual, que a região do vale tem. Então, um beijo para todo mundo do vale, um beijo para quem está assistindo aqui, e um beijo para você, Thami. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau! Bom, vou agora cantar uma do disco Folguê do Caldeado, que é o meu segundo disco, chamada Pato no Tocubi, que é uma música que muita gente gosta. Então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, por aí vai! Um beijo grande, pessoal! Tchau, tchau! Um, dois, três... Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! alma, maldito poço fundo e frio, mais lençóis, mais lençóis, Tereza está cada dia mais crescida, Tereza está linda, Tereza vai dar a luz, aborto racional, estrelas palpáveis do ar, sol, calor, ar, chão, terra molhada, lágrimas de Oxum, o ar, 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 o E espero que vocês tenham gostado de mais um Café com Música, Tami Quintanilha e seus convidados especiais. Convido você agora a compartilhar esse episódio, deixar seu like, deixar seu comentário, a sua opinião, a sua curiosidade. Nós estamos aqui para isso, para interagir, tá? Procure nas redes sociais aí por Caê Mancini também e não esqueça Tami Quintanilha, o projeto Encantando a Vida continua, né? Sempre com novidades até o final do nosso projeto, mas que ele seja então de inspiração e um pontapé inicial para essa vontade que a gente está aqui de encantar a vida. Não só eu, mas vocês já podem perceber quanta gente tem aí muito talento, louco para ser mostrado, compartilhado. E estamos abertos esperando vocês, aí o público nos acolha, nos abraça e também nos ajude a sempre melhorar. Tá bom? É isso aí, gente. Tchau, até mais, até o próximo. Minha Terra Pequenina Minha Terra Pequenina